Tá ligada? Tá gravando. Bom, 23 de maio, quinta-feira, acabou o dia. Travessando aqui. Indo embora. Indo pegar a cremosa. Ah, é chique, hein? Bom maio, cremosa morena. Vou ter referência depois. Não, tô brincando. Brincando, obrigado a Deus mais um dia. Feito tudo de bom no trabalho. Estamos gratos por tudo. Pela vida e tal. Hoje foi da hora que eu tive sempre desconverto com um colega meu. Que adora os ensinamentos do Kardec. E não troca por nada. É Kardec e acabou. Foi muito bom, muito válido. A gente troca umas ideias filosofais, assim, da vida. E aí a gente chega à conclusão que, porra, não importa que religião que você for. Que coisa que você curte ler. O que importa é estudar, trabalhar, fazer o bem. Que é ajudar, orar, agradecer, né? E desenvolver. Se não importa, não importa religião. Não importa. Se você conhece física quântica, que você conhece quarta, quinta dimensão. Se você sai do seu corpo, não importa. O que importa é que você tem que trabalhar. E pronto. E aí que vem aquelas gurus que falam, não, encontre o que você gosta na sua vida. Por quê? Porque se você faz algo, né? Você passa o dia fazendo o que você gosta. Você não vai ficar chateado, né? Aí que tem lógica. É simples. Então é isso que a gente debateu. Maior conversa. E fala do livro dos espíritos. E fala do helicóptero. E fala de Jesus. E fala de trecho de bíblia. E fala de mecânica quântica. E aí chega no final e a gente fala assim, tá. Então tem que estudar, trabalhar, agradecer, orar, ajudar, evoluir. E vambora. Vem pra parar. Cai sempre nisso. É impressionante. Cai sempre nisso. Tem que acordar cedo e tem que estudar. E tem que trabalhar. E tem que viver. E tem que... E pronto. Sai. Esse é o sentido da vida. Bom, eu vou ir embora. É um caminho diferente aqui. Vindo pra estação do trem. E... E é isso aí, cara. Tem que... Tem que seguir na vida. E às vezes quando você tá batido, você tá triste. Você pode ter certeza que você não tá no seu caminho, cara. E... Eu pedi pra Deus. Fiquei pra Deus e falei, Deus, me dá evolução, cara. Me dá uma coisa. Ele pega e me manda pra São Paulo. Por quê? Porque lá no interior, você não evolui muito. Né? Você não... Sei lá. Você fica acostumado naquela vidinha ali. E não deixa algo entrar. Não deixa... As coisas que... A evolução vindo de certa forma, né? E... E aqui em São Paulo, não, cara. Aqui em São Paulo, mano. Você tem que ter paciência. Na pé. De modo de carro. No trem. No banco. Você tem que ter paciência. Porque a gente... Vai estar na nossa frente. E pra caralho ainda. Entendeu? Então tem que... Tem que ter paciência assim. Eu conheci uma dentista. O dente quebrou. É uma provisão curativa. Essa dentista ela trabalha. O turno dela é da noite. Acho que ela trabalha. Mano. Entra, sei lá. Entra, não sei. Sete da noite. Sete. Sete. É... Da manhã no outro dia. E vai que vai. Saca? Então... Então não tem parada assim. Sabe? E... Eu falei pra ela. Mas você não canta? Você fala. É uma vida, né? Ela adivinhou o segredo. Entendeu? Ela faz o que ela gosta. E foda-se. Ela atende pessoas. Ela faz a profissão nela. E foda-se. Só trabalha 10, 15 horas por dia. Não importa. E é isso. Então é isso. A dica é pra mim mesmo. Quando que eu vou chegar nos dias serem sexta-feira? Sabe? Todos os dias serem sexta-feira. É isso. Acabou. Contei o segredo pra vocês. Só que pra chegar nisso, cara. Você tem que melhorar. Sua vibração. Melhorar o seu astral. Porque depois que você encontra é só chatice. Resolver os obstáculos, né? A chatice. Da vida aí. E foi um dos meus obstáculos. Que eu não consegui ainda ultrapassar. É isso aí. Bom. Vídeozinho da volta de quinta-feira. Meio filosófico, como sempre. Mas é isso aí que eu penso. É isso aí que eu acho. É isso aí que eu tô pensando hoje. Daqui um ano eu vou ver esse vídeo e vou dar risada. Ou não. E vou falar. Puta, tava certo. Bom, beleza. Valeu. Todo mundo aí. Valeu. Tchau, 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 tchau. Até o próximo vídeo amanhã na ida. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.